Seja bem-vindo a Paris Quem leva a flor é feliz Você vai gostar desta França Vai amar e vai aprender Joie de vivre A chave pro seu coração Paris pode pôr na sua mão A cidade é sua Vá curti-la na rua E logo Paris vai cantar pra você Uh-la-lá, uh-la-lá, uh-la-lá Paris é o lugar de l'amour Cuidado onde você for O amor está no ar Lá em Folha e Berger O amor em Paris é uma arte E quem vem pra cá toma parte Uh-la-lá Se quer se alegrar Vá ao Lémulá Em Paris ninguém se sente Só Fique logo fã do nosso can-can Todo mundo dança Você vai dançar Paris vai trazer seu passado Princesa Princesa Eu não estava errado Vai pro seu lar Você vai nos deixar Paris abre o seu coração Será Três joli Neste chão Você vai dançar Até o dia Arraia Na cidade Luz Tudo aqui lhe seduz A chave pro seu coração Paris pode pôr Na sua mão Uh-la-lá 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 Amor Uh-la-lá 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 Seja bem-vindo a Paris Quem leva a flor é feliz Você vai gostar Desta França Vai amar E vai aprender Joie de vivre A chave pro seu coração Paris pode pôr na sua mão A cidade é sua Vá curtir lá na rua E logo Paris vai cantar pra você Uh-la-lá 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 Paris é o lugar de l'amour Cuidado onde você for O amor está no ar Lá em Folies IBGE O amor em Paris É uma arte E quem vem pra cá toma parte Uh-la-lá Se quer se alegrar vá ao Lémulá Em Paris ninguém se sente só Fique logo fã do nosso can-can Todo mundo dança Você vai dançar Ouika Vem ?... Vem 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 Paris vai trazer seu passado Princesa, eu não estava errado Vem pro seu lar Você vai nos deixar Paris, abre o seu coração Será très joli neste chão Você vai dançar Até o dia arraiar Na cidade ilustre Tudo aquilo lhe seduz A chave pro seu coração Paris, onde for Na sua mão